Olá a todos pessoal daqui quem fala é o gol sejam muito bem vindos a mais um vídeo e hoje trago aqui pra vocês avatar create ou um tutorial de como criar a sua avatar e o seu skin Aqui dentro já do cartoon avatar a gente já tem que a opção de fazer em dupla ou sozinho entre homem ou mulher Eu vou mostrar aqui como que faz a minha né, vou fazer uma minha aqui antes Vocês podem ver aqui que a gente tem detalhes de cabelo aqui nós já tem um pronto já a minha deixa eu ver meu cabelo é meio grande Eu vou fazer a minha skin, a minha skin que eu fiz que eu tenho aqui do meu perfil é essa aqui Esse rosto aqui bonitinho, mas tem vários rostos aqui, formas de rosto E se vocês tem que tentar achar detalhes que tipo te deixam parecido com o seu avatar Meu detalhe aqui é o meu cabelo, não é meu cabelo, não é meu cabelo, não é meu cabelo, não é meu cabelo A sobrancelha eu vou deixar essa aqui mesmo O olho eu vou deixar bastante cartoon pra não... tipo esse aqui, eu posso deixar esse Não, vou deixar esse aqui, que esse aqui fica bacana, que é o meu mesmo que eu uso Tem essa boquinha, essa, essa Essa Vou deixar essa aqui mesmo O nariz velho, o nariz eu não posso deixar, o meu nariz é inconfundível E o meu nariz, esse aqui Vou escolher uma blusa, que é a blusa que eu uso também, é meu Que é essa daqui, eu posso usar essa quanto essa Vou usar essa aqui, o bone é pra trás, que me identifica Posso escolher aqui gestos de mão também Vou colocar essa de dedinho assim, ou da mic Assim, vou deixar assim, desse aqui assim O fundo você pode escolher entre vários tipos, tipo esse Ou esse aqui mesmo Vários fundos aí diferentes pra deixar mais a sua cara Mas vou deixar mesmo um fundo verde, que aí eu posso trocar esse aqui ó, isso E aqui, já tem aquelas carinhas emoticons prontas, tipo você pode deixar assim Tipo, já tá com seu detalhe Esse aqui é só uma carinha mais animada Tipo, reações Olha, essa aqui já dá, já dá um sentido, ó Olha, meu lado pro outro, pro lado, pro outro Caralho, olha essa Essa aqui também ficou bacana Essa aqui também Mas vou deixar com a minha carinha que eu mesmo fiz Ficou mais parecido comigo E aqui eu posso colocar algum diálogo Posso deixar aqui em branco Pra eu poder escrever Eu mesmo Num editor de foto Que eu acho que não dá pra escrever Não dá E tem aqui já formas feitas já, ó Como eu não gostei de nenhuma Não vou mexer Então é isso aqui Eu vou deixar o vídeo assim Ficou assim Essa aqui é o meu personagem O que eu uso pro meu perfil mesmo Se você tiver gostado aí Deixa um like aí embaixo pro meu Que me ajuda bastante Compartilha aí com os amigos Que gostam de fazer skin Pra fazer pra canal, não sei Pra brincar pra colocar no perfil do Whatsapp No perfil de Facebook É isso aí Fiquem bem até o próximo vídeo E se vocês quiserem saber Como que eu faço Pra poder fazer a minha skin falar Fala aí nos comentários Que eu ensino vocês Tchau